Bebê, quem? O dia das bruxas voltou! Gostas duras ou travessuras? Feliz dia das bruxas! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão, duru, duru, duru! Bem-vindo à festa doces pra você! Bebê tubarão, bebê tubarão! Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão, duru, duru, duru! Tubarão, duru, duru, duru! Tubarão, duru, duru, duru! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio, brilha, brilha! Bem-vindo à festa, biscoitos para você! Unicórnio, unicórnio, feliz dia das bruxas! Vermelho, laranja, amarelo, brilho! Verde, azul, roxo! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata, pirata! Feliz dia das bruxas! Vot-ru, dia das bruxas! Roa! Yo-ho! Roa! Arroi! Gostosuras ou travessuras? T-Rex! T-Rex! Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa! Minha cante de goma para você! Bruxa, bruxa! Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? La, 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 la... Feliz dia das bruxas! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Durududuru! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio! Brilha! Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio! Unicórnio! Feliz dia das bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata! Pirata! Feliz dia das bruxas! Tirex! João! Ram! Ram! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou um T-Rex Roar! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz dia das bruxas Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou uma bruxa Roar! Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas Roar! Gostosuras ou travessuras? Roar! La, 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 la... Feliz dia das bruxas! Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Êêêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz Dia das Bruxas! Bebê tubarão Gostas duras ou travessuras Gostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha, brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz Dia das Bruxas! Vermelho, laranja, amarelo Brilho, verde, azul, roxo Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz Dia das Bruxas! T-Rex? 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 Brá! T-Rex! Iorrou! Arroi! Estus verão! Gostosuras ou travessuras? T-Rex? 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 Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vinda à festa! Minha cante de goma para você! Bruxa, bruxa! Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá! Feliz dia das bruxas! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Durududuru! Bem-vinda à festa doces pra você! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o unicórnio! Brilha! Brilha! Bem-vinda à festa! Biscoitos para você! Unicórnio! Unicórnio! Feliz dia das bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o unicórnio! Um pirata! Arroi! Bem-vinda à festa! Chocolate para você! Pirata! Pirata! Feliz dia das bruxas! Brá! Yo-ho! Brá! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Roar! Bem-vinda à festa! Chicletes para você! T-Rex! T-Rex! Feliz dia das bruxas! Brúxias! 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 Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vinda à festa, minhocas de goma para você Bruxa, bruxa, feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Ei! É a festa fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Bem-vinda à festa, doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão Duduru, Duduru Tubarão Duduru, Duduru Tubarão Duduru, Duduru Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vinda à festa, biscoitos para você! Unicórnio, unicórnio, feliz dia das bruxas! Vermelho, laranja, amarelo, brilho, verde, azul, roxo... Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vinda à festa, chocolate para você Pirata, pirata, feliz dia das bruxas! Rá! Iô-ro! Rá! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Rá! Bem-vinda à festa, chiclete para você! T-Rex, T-Rex, feliz dia das bruxas! Rá! 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 Gostosuras ou travessuras? Rá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vinda à festa, minhocas de goma para você! Bruxa, bruxa, feliz dia das bruxas! Rá! 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 T-Rex, feliz dia das bruxas! Rá! 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 Bem-vindo à festa, biscoitos para você Unicórnio, unicórnio, feliz dia das bruxas! Vermelho, laranja, amarelo, brilho Verde, azul, roxo Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata Bem-vindo à festa, chocolate para você Pirata, pirata, feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex Roar! Bem-vindo à festa, chiclete para você T-Rex, T-Rex, feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Roar! Bem-vindo à festa, minhocas de goma para você! Roar! 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 Festa Fantasia do Dia das Bruxas Festa Fantasia doce Bem-vindo à festa, doces pra você Bebê Tubarão, bebê Tubarão Feliz Dia das Bruxas! Bebê Tubarão, du-duru, du-duru Tubarão, du-duru, du-duru Tubarão, du-duru, du-duru Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha, brilha Bem-vinda à festa, biscoitos para você Unicórnio, unicórnio, feliz dia das bruxas Vermelho, laranja, amarelo, brilho Verde, azul, roxo Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vinda à festa, chocolate para você Pirata, pirata, feliz dia das bruxas! Yo-ho! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Roar! Bem-vinda à festa, chiclete para você T-Rex, T-Rex, feliz dia das bruxas! Roar! Roar! Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vinda à festa, minhocas de goma para você Bruxa, bruxa, feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas Festa fantasia do dia das bruxas O dia das bruxas voltou! Êêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Duru-duru-duru! Bem-vindo à festa, doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão, du-duru-duru-duru Tubarão, du-duru-duru-duru Tubarão, du-duru-duru-duru Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa, biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz dia das bruxas! Vermelho, laranja, amarelo Brilho, verde, azul, roxo Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz dia das bruxas! Brá! Yo-ho! Brá! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex Bró! Bem-vindo à festa Minha bruxa Chiclete para você T-Rex T-Rex Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa Roar? Bem-vindo à festa Minha casca de cona para você 거 X Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas! Roar! Roar! Música Gostosuras ou travessuras? Pros Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Êêêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê tubarão, bebê tubarão! Feliz Dia das Bruxas! Bebê tubarão! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio! Brilha! Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio, unicórnio! Feliz Dia das Bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata! Pirata! Feliz Dia das Bruxas! Brat! Brat! Yoho! Brat! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou um T-Rex Roar! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz dia das bruxas Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Uau! Gostosuras ou travessuras Quem é você? Eu sou uma bruxa Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas Festa fantasia do dia das bruxas Festa fantasia do dia das bruxas O dia das bruxas voltou! Êêêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Durududuru Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê tubarão Bebê tubarão Feliz dia das bruxas Bebê tubarão Dududududuru Tubarão Dududududuru Tubarão Dudududuru Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz dia das bruxas Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas T-rex, T-rex T-rex, T-rex Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa Bem-vinda à festa Minha cante de cama para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas Festa fantasia do dia das bruxas O dia das bruxas voltou Êêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Durududuru Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz dia das bruxas Bebê tubarão Bebê tubarão Dudududuru Tubarão Dudududuru Tubarão Dudududuru Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vinda à festa Biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz dia das bruxas Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vinda à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz dia das bruxas Arroi! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Arroi! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex Arroi! Bem-vinda à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz dia das bruxas Arroi! 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 Gostosuras ou travessuras? Arroi! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vinda à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Êêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostasuras ou travessuras Quem é você? Eu sou o Bebê Tubarão Durududuru Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Feliz Dia das Bruxas! Bebê Tubarão Dudududuru Tubarão Dudududuru Tubarão Dudududuru Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras Quem é você? Eu sou o Unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você Unicórnio, Unicórnio Feliz Dia das Bruxas! Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras Quem é você? Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz Dia das Bruxas! Tirex, 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 Tirex! Brilha! Arroi! Arroi! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um Tirex Eu sou um Tirex Roar! Bem-vindo à festa Chicletes para você Tirex, Tirex, Tirex Feliz Dia das Bruxas! Roar! 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 Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz Dia das Bruxas! Gostasuras ou travessuras? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feliz Dia das Bruxas! Festa Fantasia do Dia das Bruxas! O Dia das Bruxas voltou! Êêêê! É a festa fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Durududuru! Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz Dia das Bruxas! Bebê tubarão Dudududuru Tubarão Dudududuru Tubarão Dududuru Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz Dia das Bruxas! Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz Dia das Bruxas! Yoho! Arroi! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex Roar! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz Dia das Bruxas! Roar! 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 Gostasuras ou travessuras? Uau! Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz Dia das Bruxas! Hã? Hã? Ieie! Hã? Ieie! Ah hahaha! Gostasuras ou travessuras? Lá lá, lá lá, lá lá, lá lá Feliz Dia das Bruxas! Hã? 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 Festa Fantasia do Dia das Bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Costas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Durududuru! Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão Durududuru Tubarão Durududuru Tubarão Durududuru Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou o unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz dia das bruxas! Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras Quem é você? Eu sou o pirata Arroi! Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz dia das bruxas! T-rex Arroi! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o T-rex Roar! Bem-vindo à festa Dá chiclete para você T-rex 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 Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa Roar! Roar! Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Durududuru! Bem-vindo à festa Doces pra você! Bebê tubarão Bebê tubarão Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão Dudududuru Tubarão Dudududuru Tubarão Dudududuru Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você! Unicórnio Unicórnio Feliz dia das bruxas! Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata Pirata Feliz dia das bruxas! Yoho! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex Roar! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Uau! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Ei! É a festa fantasia do Dia das Bruxas! Gostasuras ou travessuras, quem é você? Eu sou o Bebê Tubarão, duru-duru-duru! Bem-vindo à festa, doces pra você! Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, feliz Dia das Bruxas! Bebê Tubarão, duru-duru-duru, Tubarão, duru-duru-duru, Tubarão, duru-duru-duru! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras, quem é você? Eu sou o Unicórnio, brilha? Brilha! Bem-vindo à festa, biscoitos para você! Unicórnio, Unicórnio, feliz Dia das Bruxas! Vermelho, laranja, amarelo, brilho! Verde, azul, roxo! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras, quem é você? Eu sou o Pirata! Arroi! Bem-vindo à festa, chocolate para você! Pirata, 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 feliz Dia das Bruxas! T-Rex, 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 T-Rex! Feliz Dia das Bruxas! Roar! 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 Gostasuras ou travessuras? Roar! Gostasuras ou travessuras, quem é você? Eu sou uma bruxa, 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 feliz Dia das Bruxas! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Êêêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o Bebê Tubarão! Durududuru! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê Tubarão, Bebê Tubarão! Feliz Dia das Bruxas! Bebê Tubarão, Dududuru! Tubarão, Dududuru! Tubarão, Dududuru! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o Unicórnio! Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio, Unicórnio! Feliz Dia das Bruxas! Vermelho, Laranja, Amarelo, Brilho! Verde, Azul, Roxo! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o Pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata, Pirata! Feliz Dia das Bruxas! Rio-COM! Arroi! Gostasuras ou travessuras? Gostasuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Brora! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz dia das bruxas Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa Bem-vindo à festa Minhocas de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas Festa fantasia do dia das bruxas O dia das bruxas voltou! Êêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão Durududuru Bem-vindo à festa Doces pra você Bebê tubarão, bebê tubarão Feliz dia das bruxas Bebê tubarão Bebê tubarão Dududududuru Tubarão Dududududuru Tubarão Dudududuru Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa Biscoitos para você Unicórnio, unicórnio Feliz dia das bruxas Vermelho Laranja Amarelo Brilho Verde Azul Roxo Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata Arroi! Bem-vindo à festa Chocolate para você Pirata, pirata Feliz dia das bruxas T-rex 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 Arroi! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-rex Roar! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-rex 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 Feliz dia das bruxas! T-rex 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 Bem-vindo à festa Minhoca de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêêêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Durududuru! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o unicórnio! Brilha! Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio! Unicórnio! Feliz dia das bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostas duras ou travessuras? Gostas duras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você pirata! Pirata! Feliz dia das bruxas! T-rex! 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 Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Roar! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa! Minha cante de goma para você! Bruxa, bruxa! Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? La, 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 la Feliz dia das bruxas! Festa fantasia do dia das bruxas! O dia das bruxas voltou! Êêê! É a festa fantasia do dia das bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão! Durududuru! Bem-vindo à festa! Doces pra você! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Tubarão! Dudududuru! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um unicórnio! Brilha! Brilha! Bem-vindo à festa! Biscoitos para você! Unicórnio! Unicórnio! Feliz dia das bruxas! Vermelho! Laranja! Amarelo! Brilho! Verde! Azul! Roxo! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa! Chocolate para você! Pirata! Pirata! Feliz dia das bruxas! Yoho! Arroi! Gostosuras ou travessuras? É bom! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Roar! Bem-vindo à festa! Chiclete para você! T-Rex! T-Rex! Feliz dia das bruxas! Roar! 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 Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa! Bem-vindo à festa! Minha casa de goma para você! Bruxa! Bruxa! Feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras? Feliz dia das bruxas! Aperte o botão e inscreva-se!